Olha, DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer, meu nome é Rafael Akira Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer, meu nome é Rafael Akira Sei que hoje nada mais me abala Por favor, meu anjo, me ajude nessa caminhada Muitos já tentaram me atrasar Eu sou forte, verdadeiro, construí minha jornada Sei que vários é polvinho já tão se mordendo E a vizinha fofoqueira já tá me tirando Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer, meu nome é Rafael Akira Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer, meu nome é Rafael Akira Sei que hoje nada mais me abala Por favor, meu anjo, me ajude nessa caminhada Muitos já tentaram me atrasar Eu sou forte, verdadeiro, construí minha jornada Sei que vários é polvinho já tão se mordendo E a vizinha fofoqueira já tá me tirando Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer, meu nome é Rafael Akira Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer, meu nome é Rafael Akira D.D. Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas E a vizinha fofoqueira já tá me tirando E a vizinha fofoqueira já tá me tirando O sonhador